O trabalho de mulheres aliado ao consumo consciente no país. O encontro em Brasília reuniu mulheres com um único objetivo, a sustentabilidade. A Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, criada em 2011, para mobilizar mulheres com cargos de liderança e executivos de instituições públicas e privadas na promoção de ações de sustentabilidade. Nós temos três agendas muito sérias. Uma é como colocamos as mulheres nos conselhos de administração das empresas para falar de sustentabilidade. Não basta ser mulher e estar lá, tem que falar de sustentabilidade. A segunda coisa é como a gente fomenta mais negócios sustentáveis com as mulheres sendo as líderes desses negócios. E a terceira agenda é como a gente comunica para a sociedade em geral e principalmente para as mulheres cidadãs brasileiras como é que se faz o consumo responsável ou o consumo consciente. Neste primeiro encontro do ano, cerca de 120 mulheres das mais de 450 que compõem a rede e estão discutindo o lançamento nacional de uma campanha de consumo sustentável. Essas mulheres estão aqui, elas dedicam gratuitamente o seu tempo para formar, induzir, abrir espaços, orientar, capacitar novas mulheres em negócios. Não existe país sustentável que conviva com a violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres é o patamar primeiro que tem que ser rompido para a desigualdade e para a sustentabilidade. Hoje, a rede de mulheres trabalha para desenvolver uma cultura de sustentabilidade no país. Essa executiva da iniciativa privada acredita que a gestão sustentável é uma estratégia fundamental para os negócios do país. A ação sustentável, a visão sustentável, holística, que pensa em ação e consequência, que pensa na preservação do mundo, dos recursos naturais, para que a gente realmente possa ter um mundo que a gente deixa melhor para os nossos filhos, é um valor. E aí, desse valor, você traduz isso em estratégia e de estratégia em ações concretas que buscam preservar os recursos naturais, de encontrar tecnologias novas e desenvolver as pessoas e os talentos.